As ações da Disney despencaram 9% ontem. A empresa divulgou mais prejuízos bilionários nos serviços de streaming e a perda de impressionantes 4,6 milhões de usuários só nos últimos três meses. A nova tendência de subir os preços e ainda pressionar contra o compartilhamento de senha está fazendo todo mundo perder assinante. Aconteceu exatamente a mesma coisa com a Netflix. Encarecendo sua assinatura e bolando formas de você aí que está me assistindo parar de usar a senha do coleguinha. Mas o problema da Disney foi um pouco mais específico. A empresa perdeu os direitos de transmissão de partidas de cricket lá na Índia para Paramount. Como o esporte é uma febre por lá, só isso fez com que 3,8 milhões de pessoas cancelassem o serviço. Mas nos Estados Unidos e no Canadá a empresa ainda perdeu 300 mil assinantes. E agora tem 158 milhões no total. Para vocês terem uma ideia, a Netflix tem 232 milhões e a Warner Bros. HBO corre por fora com 98 milhões. A batalha dos streamings anda meio complicada para todo mundo. Enquanto a Netflix já caiu 50% da sua máxima histórica, a Paramount chegou a cair 28% em um único dia na semana passada. E a Disney caiu 9% ontem. Andaram falando uns dias atrás aí sobre a Apple comprar a Disney. A maçã já desconversou. Mas ela acabou de ficar 16 bilhões de dólares mais barata. Na boa mesmo. Alguém que não tenha filhos realmente chegou a assinar esse negócio?